Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar Ai, mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar Por remor, isso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Ai, me fazer passar essa vergonha com o companheiro E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada